Hello, hello! Look who's back! Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita purpurina, muito glitter. Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Gente, eu tava muito inspirada e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês porque eu acho que assim, tem muito tempo que eu não trago esses vídeos pro canal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se prepara, senta aí, pega sua pipoca porque eu acho que esse aqui vai ser demorado. Deixa seu like aqui embaixo se você gostar. Também se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você quiser saber, próximos vídeos e coisas do tipo. Então o vídeo de hoje é um vídeo de assim, maquiagens, vídeo que eu gosto muito de fazer, tutorial e tudo com produtos novos. Então eu tenho essa caixa aqui, ó, cheia de produtos novos, de marcas diferentes. Então eu recebi marcas internacionais e marcas nacionais. Então se você gosta de ver produto novo, fica por aqui que a gente vai fazer um tutorial e falar um pouquinho sobre os produtos que eu recebi também. Que é bom vocês saberem o que vocês estão comprando, né? Também vai estar aparecendo os valores aqui no cantinho pra vocês de cada produto que eu for estar usando. E se interessar a vocês, também vai estar na descrição o produto. Mas óbvio que eu vou falar se eu gosto ou não e tal dos produtos que eu recebi porque eu tenho usado eles tem um tempinho já. Então eu acho que a gente tem que começar já. Eu espero que esteja melhorando um pouquinho, assim, fundo e iluminação pra vocês. Os últimos vídeos eu não gostei muito da iluminação, nem do fundo. Eu tô me adaptando ainda com gravação, com as coisas novas que eu tô comprando e assim, tentando deixar de uma forma que seja esteticamente bonita pra vocês, né? E pra mim também, porque eu quero um negócio perfeito. E eu vou chegar lá. Mas vamos começar... Eu vou começar usando esse lixir da Colos. Então, a maior parte dos produtos que eu vou usar aqui hoje é Colos, que é uma marca nacional. Eu vou usar esse lixir. E assim, eu já usei esse lixir antes. Eu tenho até um restinho dele aqui comigo. Mas assim, eu não criei muito amor pelo lixir nem nada. Assim, não que eu me lembre. Porque agora eu tô usando um outro óleo que eu gosto muito, que é esse aqui da Marcosmetics, que é uma marca gringa. Tô gostando muito desse. Mas esse aqui tem ouro, é super chique e tal. Mas eu acho que ele deixa a minha pele um pouquinho mais oleosa do que o outro. Então eu uso bem menos quantidade. Gosto de usar pra começar preparando a minha pele. Levo pro meu pescoço também. Minha preparação de pele mudou bastante com o tempo. Eu tô aprendendo a fazer a minha maquiagem durar mais. Que era uma coisa que eu reclamava muito. Que mesmo a minha pele tendo melhorado depois de usar. Fazer tratamento, né? Pra pele. Porque eu já usei Ruocutam. Eu não conseguia fazer a minha pele durar. Tinha sempre alguma coisa que estragava na minha base e coisas do tipo. Eu ficava pra morrer. Mas agora, usando alguns produtos, eu tô vendo muita diferença. Pro nosso próximo passo, eu vou usar esse esfoliante labial. Sugar Sugar. Que também é da Colos. Eles me enviaram. E assim, eu tenho um parecer sobre esse trocinho aqui. Eu nunca tive esfoliantes que vêm em botinhos. Assim, que você compra um esfoliante pronto. Meu esfoliante perfeito sempre foi açúcar e mel. Esse esfoliante um pouco... Como eu poderia dizer? Um pouco gentil demais. Ele também é feito com açúcar. Então tem açuquinha nele. Aliás, tem que tomar cuidado pra não deixar ele num lugar muito quente. Porque senão o açúcar vai derreter. Tem umas propriedades. Tem uns óleos que é ótimo. Porque cuida muito dos lábios. Eu não tô usando também a longo prazo pra saber e dizer pra vocês. Que tá deixando meus lábios maravilhosos e tal. E também tem uma indicação de uma, duas vezes por semana. Que também é uma coisa que vai demorar pra eu saber se é muito bom. Mas, estou acostumada com o meu mel e açúcar. Que ainda é muito bom, gente. O nosso próximo passo é a sobrancelha. Eu ainda faço desse jeito. Vou voltar pro rosto muitas vezes. Mas eu sempre faço a sobrancelha primeiro. E o que eu tô usando pra fazer minha sobrancelha é esse duo. De sobrancelhas da Colos também. Tô usando essa corzinha mais clara. Porque a outra é muito escura pra mim. Gosto de deixar minha sobrancelha bem clarinha. Nada mudou na minha sobrancelha. Eu vou usar esse pincelzinho angulado. Pra fazer. Um merda de diferentão aqui nessa situação. Então, pra que fazer vocês assistirem essa tortura? Que eu vou ficar aqui fazendo minha sobrancelha 15 minutos. Como eu não recebi nenhum corretivo novo. Pra fazer minha sobrancelha, né? Pra delimitar aqui o espaço. Eu usei a mesma coisa que eu sempre uso. Esse sexteto da Ruby Rose de corretivo. E eu vou estar usando pros meus olhos. Esse corretivo da Tracta. Que na verdade tá acabando. Que eu não recebi, né? Eu tenho que comprar. Hello Tracta! Manda mimos. É muito bom esse corretivo. Eu uso, acho que é o mais claro. Porque eu uso mesmo pra iluminar isso aqui. Então, vou botar no meu zoio. E eu tô usando esse pincel da Cat Von D que eu recebi. Já fiz um vídeo aqui pra vocês. Ele é muito bom. Ele parece até um pincel kabuki. É. Ele parece um kabuki pra coisas pequenas, sabe? Tipo, eu uso pra quipa embaixo dos olhos. Pra fazer detalhe. Ele é muito bom pra espalhar corretivo. Nem me lembro a última vez que eu usei uma esponjinha. Por causa dele. Não sinto mais essa vontade louca de ter esponjinha. Antigamente eu deixava os meus olhos muito claros. Gostava de deixar eles bem brancos. E usava muito corretivo. Mas depois ficava bem esquisito. Mesmo se eu selasse, juntava produto. E como eu não sei, aprendi na marra. Como eu não sei como as sombras vão se portar em cima desse corretivo. Meu olho tem muitas dobrinhas. Eu acabo colocando um pouquinho, bem pouquinho de pó, pra selar. E de pó eu tô usando talco. Mas dessa vez temos uma modificação. Eu recebi esse pó banana da Colos. Mas eu não consigo usar pó amarelo. Primeiro que minha pele é muito clara pra usar pó amarelo. Embaixo dos olhos. Então eu misturei com esse aqui pra ele ficar menos amarelo. E tá sendo muito bom. Porque o talco já não estoura no flash. Então agora que não vai mesmo. Vou só tirar o excesso aqui já. Eu nem deixo ficar muito tempo aqui não no meu olho. E aí eu vou mostrar pra vocês as opções que a gente tem de sombra. Que foram as sombras que eu recebi. Eu recebi de sombra da Colos esse quarteto. Que eu já usei uma vez. Fiz uns swatches uma vez. E tentei usar uma outra vez pra um vídeo. Mas gente, é muito bonitinho. É pesado, sabe? Tem um espelhinho aqui e tudo. Mas não tem pigmentação nenhuma. Esse aqui, eu não lembro o preço. Mas vai aparecer aqui pra vocês. Mas não vale o preço que custa. Infelizmente. Eles fazem muitas coisas boas. Essa marca. Mas esse quarteto aqui não é uma delas. Então eu vou mostrar pra vocês a outra opção que a gente tem de sombra. Essa paleta lindíssima. Que com certeza pegou meu coração, né? Essa paleta linda. Mermaid Lagoon. Que é de uma marca vintage. Que eu vou fazer um vídeo específico pra essa marca. Aqui no YouTube. E pretendo fazer alguma coisa lá pro Insta também. E eles me enviaram essa paleta linda. Olha só essas cores. E é enorme. Com uma pigmentação maravilhosa. E ela é da Disney. E tudo deles é muito assim. Muito temático. Vem nessa caixinha aqui muito bonita. Que você abre assim. E você vê a inspiração pras cores. Essa é a foto do filme original Peter Pan, 1953. E aí você vê as inspirações pras cores. De onde vem nessa foto. Então é tudo muito temático. Tudo muito bonito. Nessa marca. E por ser gringa. Obviamente isso aqui é carinho. Se eu não me engano. É um 190 reais. Ou 200 reais. Mas assim. Vem bastante produto. De uma qualidade muito boa. E é temático. Então. Coisas temáticas costumam custar caro. Acho que a gente vai usar essa aqui então hoje. Ainda não sei o que eu vou fazer no olho. Mas eu sei que vou. Isso que importa. Não sei se vocês sabem. Mas eu tenho alguns problemas com relação a cores frias. Que são essas últimas quatro aqui. Esse branco aqui vem com reflexos azuis. Então ele também fica bem frio. Então eu acabo sempre pendendo pra esse lado quente aqui da paleta. E de todas as paletas da minha vida. São assim. Que eu não gosto de usar cores frias. Hoje eu acho que não vai ser diferente né gente. Tava pensando. Ah vou sair da minha zona de conforto. Vou, não vou, não vou, não vou. Não vou nada. Que eu quero fazer um negócio aqui. Que eu tava até pensando o que é já. Com a cor amarela da paleta. Eu vi bem de leve. Porque é bem pigmentada essa paleta. Tá tirando aqui o excesso. Eu vou tentar dar uma sombreada aqui. Só pra dar uma cor. Bem perto da minha sobrancelha. E já pegou um bem amarelo aqui. Na situação. Agora com o rosa da paleta. Que é a corzinha de baixo. Eu vou concentrar um pouquinho mais aqui dentro. E vou intensificar mais. Então aqui vai dar um trabalhinho maior. E ele já faz basicamente um degradê sozinho com o amarelo. Fica esse laranja no meio. Quanto da mistura de cores. E agora que a gente chegou numa parte mais detalhada. Eu vou usar um pincel mais fechado. Ainda de esfumar. E vou usar essa cor meio roxa. Meio vinho. Bem mais concentrada. Nessa parte aqui. Do olho. E essas cores. Elas se constroem muito bem uma em cima da outra. Que é uma coisa assim de fórmula. Que muitas paletas aqui no Brasil não tem. Às vezes até o pigmento é muito bom. É bem forte e tal. Mas quando você tenta construir as cores. Elas não funcionam juntas. O que é uma falha numa paleta. Porque se você compra uma paleta. Você quer usar aquelas cores juntas. Com outras cores de outras paletas suas. Se você não consegue fazer isso. É decepcionante. E aí eu vou fazendo isso. E com o pincel sujinho da cor anterior. Eu vou só. Esfumando aqui. Agora que eu construí essas cores. Eu vou usar minha paleta da Catherine Hill. Pra pegar um pouquinho desse preto aqui. Só pra deixar o cantinho externo. Bem na parte assim aqui do final. Sabe? Mais escuro. E é a mesma coisa. Sabe? Quando você mistura. Você perde pigmento. Você vai lá. Adiciona o pigmento de novo. A paciência. E é assim que vai ficar. Mais ou menos. Eu não tenho noção de pra onde essa maquiagem tá indo. Mas eu sei que tá indo. Eu vou usar um pincel pra cortar aqui. Na frente. E vou usar um brilho aqui na frente. E agora vem a estrela desse vídeo. Na verdade é porque eu tô muito feliz. Que eu consegui obter esse produto. Já já vocês vão ver. Então. Um produto que eu também tenho agora. Estou super feliz porque tenho. É um iluminador da Fenty Beauty. É muito bonita gente. Olha isso. Ele tem os reflexos. Não dá muito pra vocês verem. Ele tem os reflexos arrocheados e azuis. E a minha cor é a... Afternoon Snack e Mo' Honey. São essas duas cores. Esse aqui bem mais glitterinado. E esse aqui mais sutil. E eu vou usar esse glitterinado no início do meu olho. Onde eu coloquei o corretivo. E eu ganhei isso aqui na verdade. Porque gente. É muito difícil conseguir essas coisas no Brasil. Ou você viaja ou você pede pra alguém trazer. Minha cunhada que me deu. Estou encantada. Provavelmente não vou usar só no meu olho. Essa câmera não pega nem 10% da beleza dessa sombra. No caso desse iluminador. Quando eu recebi eu já falei logo. Primeiro produto da Fenty. A gente nunca esquece. Primeiro de muitos. Estava entre faço ou não faço um delineado. Faço ou não faço. Mas acho que eu vou fazer. A caneta que eu vou usar eu também recebi. Essa caneta delineadora preta da Colos. Essa aqui é muito boa. O pigmento é bom. Ela não seca super rápido. Que é bom pra você colocar mais coisa por cima. Se você quiser passar outras vezes. Ela aceita. E ela é bem pretinha mesmo. Eu gostei muito dela. Então vou fazer um delineado bem rapidinho aqui. Pra rímel eu tenho usado muito esse aqui. Que também é da Kat Von D. É o Go Big or Go Home. É o melhor que eu já tive até hoje. Bota qualquer rímel no chinelo. Recebi uns outros também. Mas é o que eu tenho mais usado. Esse aqui. Também recebi esse Mega Volume da Colos. E uma outra eu tenho. É esse. The Curling Super Defining 4D. Mas que eu tenho vários nomes. Da Tango. Que é esse aqui. Também foi muito bem usado. Antes de eu receber esses outros. Mas eu vou usar esse aqui hoje. Eu vou usar um desses cílios aqui. Que vem numa caixinha. Caixinha é Golden Pink. O nome da caixinha. É da Royal Beauty. Eu vou colocar pra vocês aqui embaixo. Se interessar também. O link desses cílios. São gringos carinhos. Vem cinco. Mas são muito bons. Melhores cílios que eu já tive. Estão durando uma eternidade. Podem ser reutilizados. Se você cuidar bem. 10, 15 vezes. Cada um. Que já devem ter sido usados isso. Todos eles. E eu vou escolher um aqui. Caso vocês perguntem também qual cola eu estou usando. Eu vou usar essa aqui. Essa cola transparente da Macri Lan. Eu comprei. Acho que foi 13 reais. Ou 10 reais. Ela é muito boa. Eu já usei essa cola também. Preta. Do Oil Lash. Também é a prova d'água. Muito boa também. Não está acabando. E essa aqui. Segura minha filha. Essa aqui segura. Chora. Pode puxar o cílio. Que não sai. Essa aqui é brava. Se você não é a pessoa do cílio dramático. Você pode esquecer esses cílios. Eles são bem grandes. E bem dramáticos. Todos eles. Agora a gente vai voltar para o rosto. Para o rosto eu estou usando esse blur. Esse primer. Também da Colos. Esse aqui é bom. Esse aqui. Você bota uma gotinha assim. Você vê diferença. É daqueles que é siliconado. Diminui os poros. E assim. Eu vejo muita diferença. Na durabilidade. Da minha base. Se eu uso base. Ou da minha maquiagem em geral. Quando eu uso. Esses produtos para pele. Que é uma coisa que eu não via antes. Porque eu preparava só com óleo. Ou só com hidratante. E eles não tem essa ação de fixar. Só de hidratar o rosto. Faço a hidratação. Passo o primer. E agora faz toda a diferença. Agora é o que? Agora é base. Então para esse tipo de look. Eu voltei a usar base. Eu não estava usando base para maquiagem nenhuma. Mas aí eu recebi essa base aqui. A base matte. Magic. Também da Colos. É a número 20 deles. Agora usando base. Eu uso bem pouco. Coloco essa quantidade aqui. Que é uma gota. De base. E eu misturo com iluminador. Minha base. Que eu acho melhor assim. Ela fica mais fluida também. Também não estou usando mais esponjinha para o rosto. Eu uso esse pincel. Que não é durinho também. Não é kabuki. Prefiro passar assim. Porque o efeito fica mais leve. E aí eu vou tirando aqui ó. Um pouquinho da mão. E passando no rosto. Lembra do pescoço. Tá menina. De corretivo eu vou usar o mesmo. Que o da Tracta. E para espalhar eu vou usar esse mini kabuki. Eu não uso muito corretivo. Porque eu acho que minha pele fica muito pesada. E dá para ver os poros. Mas mesmo que eu tenha usado esse primer. Nem deu tempo de ligar a câmera. Eu não posso nem respirar. Já tenho que selar logo essa parte. Porque eu tenho pele de uma pessoa de 70 anos embaixo do meu olho. Todo o corretivo que eu passo junta nessa área. Então eu já selo logo. Eu uso só um pouquinho de pó batendo o resto assim. Só concentro o pó embaixo aqui. Em volta do nariz. Que é onde também junta muito produto. E aqui nessa área que eu tenho uma linha de sorriso que eu não gosto. Agora para o contorno não é nada novo. Eu estou usando essa palheta única. Da Ruby Rose. Abacir meu cabelo. E eu vou usar as cores frias. Mas para marcar a parte que eu vou contornar. E as quentes para fazer como se fosse um bronzer. Agora eu vou tirar o excesso do meu pó. E agora a gente vai fazer a parte de baixo do olho. Que a gente ainda não fez. Eu vou usar esse pincel de esfumar bem pequenininho. Que veio junto com essa palheta. Para fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz em cima na parte de baixo. Usar as mesmas cores. A única cor que eu não usei no cílio inferior. Foi o preto. Porque eu não gosto muito de colocar sombra preta nessa parte. Blush. Certo. Uh! Vamos para o blush. De blush eu vou usar esse aqui da Louis Ansa. Acho que eu já usei com vocês. Não é novo também. Vou usar esse aqui. De blush novo eu tenho... Até tenho um blush que é esse da Bessami Cosmetics. Que é essa cor laranja. Só que ele é cremoso. E não vai funcionar por cima dessa pele mate que eu construí. Então vou usar... Eu sempre misturo essas duas cores. Porque essa aqui é muito clara e essa aqui muito escura. Então eu faço uma... Um misturado. Mix. Mix. Antigamente eu colocava o blush um pouquinho mais pra cá. Mas eu vi que ele começou a cortar o meu rosto. E agora eu prefiro colocar ele um pouquinho mais pra cima. Porque ele deixa o rosto mais alongado. Agora a gente vai pra esse spray fixador da Colos que eu recebi. Agora eu tenho uma reclamação a fazer. E ao mesmo tempo... Não. Minhas duas reclamações. Na verdade eu tenho duas reclamações. Uma é aqui. Ele vem com umas partículas douradas bem fininhas. Não é nem glitter. É uma partícula assim dourada. Só que o que tá aqui nele. Vocês quase não conseguem ver. Tá vendo? Não é nem um décimo do que tinha. E aí... Deixava a minha cara dourada. Igual aquelas estátuas humanas na rua. Eu ficava dourada. E não é bem o negócio que eu tava buscando. Aí eu falei. Cara, eu não acredito que eu não vou conseguir usar isso aqui. Porque eu tentei umas três, quatro vezes. Ainda mais se você deixa ele parado assim e esquece assim, né? Porque eu sou uma pessoa esquecida. E esquece de sacudir. Aí que tu fica parecendo. Parecendo aquele cara mesmo. Eu acho que esse tipo de spray não deveria arder. E nem ter um gosto muito ruim assim. Eu acho assim, pessoalmente. Por quê? Você vai fazer com o olho fechado. Você não vai respirar ele e nem vai comer ele. Beleza. Mas acontece. Às vezes você não fecha o olho completamente. Às vezes você respira sem querer. Às vezes você dá uma lambida ali na boca. E o gosto disso aqui é muito ruim. Absurdamente ruim. E arde muito o olho. Assim que eu termino de espirrar, eu já pego alguma coisa pra abanar. Porque arde o olho. E eu acho que também não deveria ser assim. Agora, de bônus, de coisa boa. Isso aqui tá ajudando muito a minha maquiagem a fixar. Então, de todas essas coisas ruins que ele tem, ele fixa. Vai entender, né? É um produto completo? Não. Vou experimentar outras brumas pra dizer se outras ardem o olho. Se faz isso, faz aquilo, né? Então, agora a gente vai pro iluminador. Uma das partes finais. Eu vou usar... Meu iluminador novo, obviamente. Vou usar esse aqui. O mesmo que eu usei no olho. Sabe os iluminadores que você passa e ele fica já aparecendo uma listra com a cor? Esse aqui, ele meio que se mistura com a pele. E ele faz aquele efeito pele de vidro, sabe? Não sei se vocês conseguem ver daí. Olha isso. E aí, por último. Mas com certeza não menos importante. São os batons que eu recebi. Vou mostrar todos pra vocês. E aí eu vou decidir qual eu vou usar. Então, de uma marca. Eu recebi esse daqui. Que é da Bessami Cosmetics. Que é essa marca vintage. Que faz tudo, né? Nessa ideia temática. Então, as cores são, assim, réplicas perfeitas de cores muito usadas nos anos 50, anos 60, anos 70. E essa aqui é Noir Red. Que é um vinho bem escuro. Que eu achei lindo. O meu preferido, que eu não achei que fosse ser, é o Chocolate Kiss. Que é esse aqui. Esse aqui é o carro-chefe deles. É um dos batons mais vendidos. É o Forever Red. Que é 1925, se eu não me engano. E eles me mandaram essa coleção limitada. Esse aqui é da coleção limitada do Peter Pan. Que é mais rosado. Todos os batons em bala, cremosos. Mas que se você faz aquele truquinho do papel higiênico, fica um semi-mate. Que são meus batons preferidos do momento, na verdade. Não tenho usado mais batom mate. Eu uso só pra foto e pra vídeo. Porque pra longa duração e pros lábios ficarem hidratados, pra mim, só batom semi-mate e cremoso. Na verdade, isso é uma dica muito boa. Se você acha que os seus lábios estão parecendo muito craquelados e estranhos. E eles são grandes também, porque dá pra perceber mais quando eles são maiores. Tenta começar a usar mais batom pro cremoso, sabe? Batom em bala. Porque eles são ótimos. Eu também recebi dois batons, se eu não me engano. Deixa eu ter certeza aqui. Eu recebi esses dois batons mate, da Colos. Que é esse batom rosa. Desejo, o nome. Que é assim, pra ser sincera. Não sei quando eu vou usar na minha vida e se vou usar. Porque é uma barreira que eu ainda não ultrapassei, que é usar batom rosa. Outro batom que eu recebi foi esse aqui, Marsala Enebriantes. Que é uma cor muito bonita. Fica muito bonita na pele. Mas, não achei a pigmentação maravilhosa. Achei que abre uns buracos quando você tenta construir camada por cima. O que não é muito bom, porque eu gosto do meu batom bem forte. E eu recebi dois rologlossos, que são esses gloss holográficos deles. Que esse aqui tem uns reflexos meio verdes, meio marrons. E esse aqui, rosado com dourado. Bem bonito. Acho que eu vou usar esse aqui e mostrar pra vocês como é que fica. Como eu não vou sair pra lugar nenhum, que eu acho que já são meia-noite e meia, uma hora da manhã. Marsala Enebriantes. Essa é a cor que fica o Marsala Enebriantes. É bem bonito, mas assim, enquanto ele tá secando eu não posso nem encostar e nem tentar construir outra camada. Porque senão ficam uns buracos, assim, recebendo umas partes mais claras e mais escuras no batom. Tem muitas outras coisas de recebido pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos sobre, mais vídeos específicos de cada marca que eu recebi, deixa um comentário aqui embaixo. Eu com certeza vou fazer mais, porque tem muita coisa boa pra mostrar. E muito tutorial que eu ainda não fiz pra vocês, que eu tô devendo e eu vou fazer. E, é, mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tentei deixar ele bem completinho, fazer um vídeo que tem um tempo que eu não faço. Agora eu vou deixar vocês com um videozinho mais próximo da maquiagem, pra vocês verem detalhes. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho